Seu Antônio, vitoriano, tá fazendo aniversário de 80 ninhos, cadê a belezura dele? Pode colocar. Oi Silvia. Ah não. Meu nome é Antônio e eu sou seu fórum, não perco um programa seu, viu? Só quero lhe mandar um abraço e um beijo e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, 80 anos esse homem aí, jovem desse jeito. Seu Antônio, um cheiro pro senhor, um abraço daquele tamanho pro senhor, pra família do senhor e parabéns.